Música Toma-me, rendido estou Aos pés da cruz, me encontrei Cante ao Senhor Aleluia Te entrego, ó Deus Diga que vem limpar Vem limpar, ó Deus As minhas mãos Ó Deus, purifica aí Jesus Que eu ande Que eu ande Que tu tens pra mim Oh, 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 oh Eis-me aqui Quem te testou Grande é o Senhor Oh, oh, oh Diga Deus Eu sou Deus Tu és meu Meu Oh, oh, oh Cante Retido aos pés do Senhor Oh, oh, oh Diga que eu sou teu Eu sou teu E tu és teu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amém. 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 Eis-me aqui, quem te destou Deixa eu passar, deixa eu passar Eu sou Teu e Tu és Teu Eis-me aqui, quem te destou E a ti estou E a ti cantarei A ti cantarei O teu amor A ti cantarei 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 Porque Ele é merecedor De toda honra De todo poder A ti cantarei A ti cantarei A ti cantarei Pelo Espírito de Deus Aí do seu lar A sua família reunida Seja abençoado Pelo poder de Deus Agora Meus irmãos Já vamos mandar A vontade Nem dá vontade de terminar A plenitude A plenitude Do Espírito de Deus No meio da igreja É uma igreja rendida Aplausos Aplausos Aplausos